Eu sei que uma das perguntas, a serigrafeita, como se diz, já sei de uma pergunta, né, tem que ser investido, não tem curiosidade. Mas antes das pessoas perguntarem, só gostaria de saber uma coisinha de você. O povo de Balaque São Francisco, digamos que há 99% de chance de Enivaldo dos Anjos, quem sabe, poder resolver algum dos problemas da cidade? Não, 99% não tem 100%, eu sempre tive a disposição de Balaque São Francisco, tive a da região toda. Eu não escondo os problemas da região, sempre coloco a disposição para resolver, evidentemente que para você ajudar, você sempre depende de ser convidado e ser convocado. Todas as pessoas convidadas, eu participo com todo carinho e atenção, porque eu acho que mais importante do que as pessoas é o desenvolvimento da região e da cidade. Enivaldo, foram 10 anos do tribunal de moda, certo? 10 anos, menos de 10 anos, quase 10 anos. Certo. Ao pensar em se aposentar, você já tinha em mente a certeza de voltar para a Barra de São Francisco e voltar para o meio político de Barra de São Francisco? Olha bem, eu quando fui para o tribunal, em agosto de 2000, eu já entrei no tribunal no meu disposto de posse, para dizer que só ficaria 10 anos lá. Exatamente porque é um tempo que eu mostrava o suficiente para poder desempenhar um papel na atividade técnica, na atividade administrativa, que fui indicado pela Assembleia, não tinha, na verdade, o desejo de ser conselheiro, e fui em circunstância de um problema político. E a maioria da Assembleia entendia que o meu nome era o nome que criava consenso, porque havia várias pessoas querendo ir para o tribunal e não tinha o apoio. E a Assembleia entendeu que o meu nome era o nome que reunia o apoio dos deputados da época para a indicação. E aceitei ir, mas nessa condição, que com 10 anos, aposentar ou completar o tempo de serviço de contribuição previdenciária para aposentar, e que eu tinha o desejo de aposentar para voltar para a atividade pública, para poder fazer uma coisa para a região, até para agradecer o que a região fez por mim. Eu me considero uma pessoa que abri muito espaço na política estadual, nos setores de desenvolvimento do Estado, e atribuo isso aos mandatos que a minha cidade e a minha região me teve. Então, eu achei que, se eu ficasse no tribunal até os 70 anos, após ter tempo de aposentar, eu estaria apenas atendendo um desejo meu. E resolvi antecipar o meu nome para poder me colocar à disposição da minha região para trabalhar, para ajudar, não só dependendo de ser candidato, porque eu nem pretendo colocar isso como uma condição, e posso ser e posso não ser. Mas, de qualquer maneira, eu quero estar junto, quero ajudar e quero contribuir com o desenvolvimento da região. Eu tenho coisas que eu queria fazer, que eu gosto de fazer, que eu vou fazer, independente de opinião ao contrário ou não, é mexer com futebol e mexer com rádio. São duas coisas que eu não abro mão, são coisas que eu gosto. Eu acho que pelo menos eu tenho direito de fazer uma coisa que eu gosto. Então, eu vou estar aí, no meio desse movimento. Já mostrei aqui para o pessoal do site Bahia, Caterine, eu sou sindicalizado no sindicato da minha lista, já há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Somos colegas. Mantenho essa sindicalização, porque eu comecei em rádio em 81, e na oportunidade, nós fizemos o registro do sindicato, eu mantenho a minha contribuição regularmente em dia, porque sempre imaginei que era um local que eu voltaria, para poder ficar ali participando. Porque rádio não tem idade, porque você não precisa ter condição física para trabalhar em rádio. Graças a Deus. Porque se eu fosse atleta de futebol, eu tinha que, para deixar de fazer a pergonha que muitos mortos estão fazendo aí, do Fluminense, do Flamengo e do Corinthians, você tem que parar. E o rádio você não tem, ela deve sentar e é só falar, precisa de condição física. Calma aí. A rádio não é só sentar e falar, não. Vamos defender, vamos defender, né? A profissão faça, não é só que petela aí nos outros? Não, nem tanto, nem tanto, nem assim também. Não é assim também, não. Ainda bem que não tem idade, né? Ainda bem, porque, já imaginou, se fosse igual futebol, tivéssemos que aposentar com 30 e poucos anos, eu já não estaria mais no rádio também. E até podia aposentar, porque ganha muito bem a rádio. Não, eu mesmo? Eu acho que ganha muito bem.